Música Salve galera, Douglas Bullets da Reco Mais um vídeo aí para o canal de Dash Day E hoje aí é uma invasão, tá galera? A base do player 6073, tá? Vamos ver se a gente consegue uma coisinha boa aqui nesta base, né galera? Você filma e fala, você é o bicho mesmo hein do... Bem, chegamos aqui, tá? Pelo que eu estou vendo ali, parece uma base bem simples, tá? Trouxe uma C4 aqui, algumas machadinhas Então vamos lá ver o que a gente consegue aqui, tá? Mano, Kefir está de tiração, tá? Uma base bem inicial, tá galera? Eu tive que achar dois motores, galera Foi mó treta, meu Demorei um tempo para achar esses dois motores, tá? E a Kefir me lança aí uma base dessa, tá? Então vamos ver se a gente, pelo menos, compensa aí ter gastado uma granada para abrir esta base aqui, tá? Eliminando os zumbis aqui facilmente, tá? Não tem segredo Dá para gente ir de arma, arma branca Essa daqui eu estou usando ela porque pede lá no Forte Moss, né? Esta arma, então eu vou levar ela já usada Abriu o primeiro baúzinho aqui É... Tiração, né? A gente consegue ver ali, só veio o cobre ali de bom, tá galera? Vamos ver este outro baú É... Né, vem o... Né, vem o item mais ou menos, tá? Porém eu consigo fácil na recicladora E o último baú Três baús só, galera Muita tiração aí A Kefir fazer isso, tá? Dá uma base Olha 20 madeiras só, galera Vem mais uma horda aí A gente vai gastar mais um pouco de arma aqui Não veio nem uma arma Nesta invasão, tá galera? Então, ó Vamos eliminar estes zumbis aqui rapidamente, tá? Eu coloquei aqui um silenciador, né? Para não chamar muita atenção de zumbis E eu vou usar ela aqui até o último Vou colocar ela para reciclar, tá? Eu não vou gastar ela não Vou colocar ela na recicladora, tá? Agora eu vou trocar aqui para arma branca E porretada aqui nesses zumbis Filho de uma mãe, tá? Beleza Eliminados, tá? Vamos ver o que a gente consegue aqui mais nesta base Creio que nada, né galera? Ali só tinha aquelas madeiras mesmo, tá? Ó lá 20 madeiras Não veio nada de interessante, tá? Viu placa de aço Placa de alumínio Cobre E o circuito, tá? Vamos ver se a gente consegue aqui mais alguma coisa Ó, 21 pack de carne Bom, tá? Aqui não vai ter nada no banheiro, tá? Aqui geralmente tem alguma coisa Então vamos quebrar aqui, tá? Que é rapidinho, tá? É, veio mais um alumínio aí, tá? Barra de alumínio E aqui provavelmente virar outro, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no carro Eu não olhei para ver se tinha alguma coisa É, beleza Cheio d'água, tá? Não estou com sede Meu pai amado Que base é essa, mano? Ainda vou ficar em perigo ainda Para outro cara vir invadir minha base Mas também nunca invade minha base Então Fica elas por elas, né? Ó lá Então foi isso, tá, galera? Esses foram os itens aqui Que a gente conseguiu nesta base Dá mais uma olhadinha por aqui Mas Tem aqui É só a árvore O cara nem limpou o mapa, tá? Está bem inicial mesmo Aqui esta base, tá? Estou trazendo um vídeo aqui mais para vocês Para vocês verem como é que funciona a base, tá? Caso vier essa base aí para você Você já saber o que levar, tá? Quebrar aqui Mas não vai vir Não veio nada de bom Não veio nada, né? Então Espero vocês no próximo vídeo Não se esqueça de deixar aí Sua avaliação no botão Curtir Falou! Tchau!